10 tênis excelentes, até 600 reais. Corre os seus primeiros 10K. Eu sou Eduardo Suzuki. E eu sou Rodrigo Machado. E hoje nós fizemos uma seleção muito pedida aqui pelos nossos inscritos do canal, Rodrigo. Exatamente, você meu amigo, minha amiga corredor que tá pensando em fazer a sua primeira prova, seus primeiros 10K, você tá começando a treinar e quer aquele tênis, aquele tênis especial, com tecnologia, bonitão. Mas você não tá disposto a pagar mais de 600 reais. Eu sei que esse valor pra muitas pessoas é um limite. Então a gente fez uma seleção dos melhores tênis que a gente consegue indicar neste momento pra você fazer seus primeiros 10K. O preço de lançamento da maioria desses modelos é acima dos 600 reais. Mas você vai encontrar a maioria deles lá no nosso grupo do Telegram. É só você acessar têniserto.com.br, vai tá tudo lá. Volte e meia, esses tênis aí aparecem na casa dos 600 reais, ou menos, ou muito menos, né? Exatamente. Vamos para o primeiro modelo, Rodrigo. Um modelo que foi lançamento deste ano, 2024, que a Adidas vem trabalhando bastante, que é o Adidas Supernova Rise, Edu. Esse tênis aí tem uma nova espuma que é a Dreamstrike Plus, que ela é a base de Piba, né? Ela tem uma combinação, um blend ali que deixa o tênis mais responsível, mas o foco dele é em amortecimento, aquele tênis que dá pra você usar o dia todo, que é muito confortável, Rodrigo. Essa é a promessa da Adidas. Exato. Tanto que ela fez um desafio pras pessoas que puderam comprar o tênis, elas têm 30 dias pra ficar com o tênis e se elas não gostarem, não acharem confortável, elas podem devolver e ter o seu dinheiro de volta, claro, pra quem comprar no site oficial da marca. E falando em site oficial da marca, nesta semana, Edu, esse tênis apareceu dos seus R$ 899,00 por R$ 599,99, possível parcelar em até 10 vezes sem juros, então aí são quase R$ 300,00 de desconto num tênis realmente muito confortável, como o Edu falou, a espuma nova traz um alto nível de amortecimento, cabedal dele impecável, realmente muito bacana, então acho que é uma das melhores compras na Adidas desse momento. Com certeza, Rodrigo. Esse tênis aí, ele foi baseado em mais de 1.300 feedbacks de corredoras que estavam querendo conforto e boa estabilidade. É um tênis muito indicado aí pra você que tá começando na corrida e com certeza ele vai ser um bom companheiro nos 10km. Exatamente. Pra você que tá começando na Adidas e quer pagar menos de R$ 600,00, vai do Supernova Rides. E o nosso segundo modelo, Rodrigo, qual que é? É um da ASIC, Edu, que talvez o pessoal não conheça tanto assim, mas que a gente aqui que é macaco velho já sabe que é o Dyna Blast 4. Seria o primo do Nova Blast? Exato. Quando o primeiro Nova Blast saiu, lá em 2020, veio junto com ele o Dyna Blast. Então a ideia era você ter os dois tênis pra alternar, o Nova Blast mais alto, mais amortecedor, e o Dyna Blast um pouco mais baixinho. Com o tempo, a ASIC foi meio que deixando a linha Dyna Blast lá, tanto que nem promove mais esse tênis, mas ele tem muitas das tecnologias que foram desenvolvidas por Nova Blast. Então ele tem a espuma Flash Phone Blast, ele tem uma resposta mais bacana, o cabedal dele é bem construído. Além disso, Edu, o preço é mais barato. O preço de lançamento dele é R$ 799,00, mas muita gente já conseguiu comprar ele por menos da metade do preço. É isso aí. Então se você quiser experimentar uma espuma Flash Phone Blast e não tá afim de pagar os R$ 999,00 ou R$ 1.099,00 do Nova Blast 4, tem essa opção do Dyna Blast. Ele tem um visual bacana, cores sobras, e volta e meia ela aparece com ótimos descontos lá no nosso grupo. Exato. Ele não vai ter um alto nível de amortecimento assim como o Nova Blast, mas eu acho que de repente com um corredor que tá começando, você já vai ter um tênis macio, responsível, durável. Eu acho que é um dos tênis que a Esques mais colocou materiais ali, tanto que o cabedal dele eu achei até... A ventilação não é tão grande assim, mas em termos de durabilidade ele vai entregar com certeza. Então se você quer pagar menos de R$ 400,00 nesse caso, e ter um tênis bem confortável pra começar nos seus treinos, e eventualmente fazer suas primeiras provas, o Dyna Blast 4 é um modelo que vale a pena ficar de olho. Agora vamos para o nosso terceiro modelo, Rodrigo. Esse aqui tá sempre por aqui na lista de modelos indicados pra iniciantes, que é o Mizuno Wave Rider 27. Esse daí, o preço de lançamento dele é de R$ 999,00, mas já há um bom tempo a gente consegue encontrar ali na casa dos R$ 500,00, né? Até, Edu, por menos de R$ 450,00, dependendo da cor que você estiver procurando. É um tênis muito confiável, durável, estável, pra quem tá começando e quer ter um tênis com fiel companheiro pra fazer o seu treinamento e também usar no dia da prova, a linha Wave Rider sempre foi muito indicada. A gente aqui, tanto eu quanto Edu, a gente adora esse tênis, e pela relação custo-benefício, nesse momento, tá sensacional. Com certeza. Se você tá na dúvida, será que eu espero o 28 ou compro o 27? O 28, ele vai vir com uma nova espuma, que é a Enerzy Next, mas eu acho que vai demorar um tempinho pra chegar nesse preço abaixo de R$ 500,00, né, Rodrigo? Ele chegou mais barato, né? R$ 899,00, mas pra chegar a menos de R$ 500,00, vai se demorar, hein? Nesse momento, a diferença entre os dois é de quase R$ 400,00, então, assim, vale pagar R$ 400,00 a mais pra ter o modelo lançamento? Na minha opinião, acho difícil se justificar. Então, você ainda vai ter um tênis realmente muito confiável, muito durável, pode sim ser aquele seu único tênis, de repente, pra você, corredor ou corredora, que tem um sobrepeso maior, é um modelo que segura muito bem o tranco. Então, eu acho que, neste momento, assim, ah, quero gastar no máximo R$ 500,00, quero um tênis durável e bastante confiável, o Wave Rider, sem dúvida, é uma das melhores opções. Vamos para o nosso quarto modelo, Rodrigo. É o 1080? Não, mas é quase. É o 880 V13. Esse é o tênis pálpador da obra da New Balance, muito esquecido pelos corredores, né? Mas lembrando que nessa numeração 8-0 no final, é um tênis que é voltado pra amortecimento, né? Exato. E o V13 significa que são 13 edições, já chegou a V14, a gente já tá com ela por aqui, mas, normalmente, é o que acontece, quando chega o modelo novo, o anterior chega com um preço mais interessante. Ele é um tênis de R$ 899,00, então, ele tem um custo mais alto, porém, neste momento, a edição anterior sai por menos de R$ 600,00 e, em algumas cores, por menos de R$ 500,00, Edu. Muito bom. E esse tênis aí, Rodrigo, ele, olhando de longe, assim, passando de relance, se o corredor for muito rápido, você não vai nem perceber que é o 880. É, e é assim, claro que ele não tem o mesmo nível de amortecimento do 1080, né? O 1080, ele é mais macio, é mais leve. No entanto, o 880, ele tem aquela pegada mais tradicional, muito mais durável, a grossura da camada de borracha dele é interminável, aquele negócio, e ele tem ainda, assim, a espuma Fresh Phone X, então, ele vai ser confortável, o acabamento dele, maravilhoso, assim, a New Balance raramente erra, na questão do conforto interno do tênis, então, vai ser, vai ter um produto aí que vai custar menos de R$ 500,00 em algumas oportunidades e que vai ter um nível de conforto realmente acima da média. Vamos para o quinto modelo, Rodrigo. Nike Pegasus 40. 40? 40. Tem promoção boa dele? Temos, sim. Com o lançamento do Pegasus 41, que chegou há pouco tempo aí, por R$ 999,00, o que aconteceu? Os modelos anteriores, as cores anteriores do Pegasus 40, começaram a entrar em promoção, Edu, e já apareceu, inclusive, acreditem por R$ 499,00 lá no nosso grupo do Telegram. Nossa senhora, inclusive, apareceram algumas cores mais sóbrias, né? O pessoal falou, ah, tem cor só clara no começo, né, no lançamento, agora a gente já tem cores mais sóbrias. Exato, e para você que está na dúvida, sim, o Pegasus 41 é mais confortável, o acabamento dele é mais bacana, só que por uma diferença de R$ 500,00, para você que, de repente, está começando na corrida, acho que vale a pena pegar o modelo anterior pagando mais barato. Isso, se você é, ah, muitas vezes, gente, eu gosto de tênis mais macio, aí, de repente, a Nike vai ter outras opções, mas eu acho que, de repente, com o corredor, ah, eu quero um tênis simples aí, para poder fazer... Durável, né? Durável também, o Pegasus é um tênis que normalmente ultrapassa aí 800, 900 quilômetros de utilização para a maior parte das pessoas, e eu acho que por menos de R$ 500,00, nesse ponto, a relação custo-benefício acaba se tornando bem interessante. Vamos para o nosso sexto modelo, Rodrigo. Fila Float Max 2. Não é lançamento esse tênis? É, Edu, é sim. Já é possível encontrar por menos de R$ 600,00? Exato, por quê? O preço de lançamento dele, ele veio até um pouquinho mais barato que a edição anterior, R$ 699,00, mas, de repente, com um cupom de desconto, ou mesmo pagando no Pix, a gente já viu ele por menos de R$ 600,00. Esse que é o principal tênis de amortecimento da fila, a gente sabe que existe o Max 2 Pro, com placa, mas para quem quer um tênis macio, confortável, simples e eficiente, o Max 2 continua sendo a opção. É, eu acho que é um ótimo custo-benefício. Na minha opinião, eu gosto mais do Float Max 2 do que o do Pro. Polêmica! Eu me adaptei melhor ao tênis sem a placa, os dois levam a mesma espuma float, uma espuma reformulada, e eu acho que ele vai entregar, se a gente comparar nessa diferença de preço de R$ 200,00, mais o desconto que é aplicado hoje, eu acho que vale muito mais a pena o Float Max 2. Exato. Para quem está começando, de repente, a questão da placa nem vai fazer tanta diferença, assim, de repente, um corredor mais experiente, como o Laurindo, por exemplo, sim, a placa do Max 2 Pro vai, sim, oferecer uma eficiência maior. Agora, para quem está começando e quer economizar, quer pegar um tênis mais barato, robusto, bastante robusto o tênis e confortável, aí o Max 2 acaba se tornando uma opção bem interessante. Vamos para o nosso sétimo modelo agora, Rodrigo. Olímpicos Corre Grafeno 2. Corre Grafeno 2, ele que teve uma rebaixada de preço, baixaram o preço do tênis nesse ano de 2024, passou de R$ 799,00 por R$ 599,00 no próprio site da Olímpicos, né? Exato, e ainda tem desconto para quem pagar. No Pix, esse que é o tênis, que tem a placa de grafeno, bem leve, placa de carbono, leve, mais eficiente. Aí você foi comparar, tá, mas eu gasto R$ 100,00 a mais e pego o Grafeno, ou economizo R$ 100,00 e pego o Corre 3. São tênis bem diferentes, a pegada deles é mais diferente. Eu, particularmente, gostei muito do Grafeno 2. O solado com a borracha Michelin, acho que trouxe um grau a mais de durabilidade para o tênis, que é um ponto crítico no Corre 3. Então, você vai levar um tênis que tem uma tecnologia que entrega aquele algo a mais, nesse caso, uma diferença de apenas R$ 100,00. É, e se você comparar, por exemplo, com o Supra, é uma diferença de R$ 500,00, né? Exato, então a diferença para chegar no tênis com a placa de carbono é muito grande, então vale a pena. Ah, eu quero gastar até R$ 600,00, que é um tênis diferente, que entregue algo a mais, aí o Grafeno, ele acaba se tornando uma opção bem interessante. Aliás, o estoque de Grafeno 2 tende a desaparecer, não vai ter reposição de cor nem nada, porque já estamos esperando, né, a nova edição. Vamos para o oitavo modelo agora, Rodrigo. ASICs Geopulse 15 SE. Esse tênis mudou bastante em relação ao 13, né, porque não teve 14, né? É, na verdade, o 14, ele foi basicamente uma reformulação estética do 13. Era a mesma entressola, o peso, eu acho que, se não me engano, foi 2 gramas de diferença o peso. Então, assim, era praticamente o mesmo tênis com a numeração diferente. Agora, o 15, sim. O 15, a gente viu uma mudança drástica no tênis, ele ficou 40 gramas mais leve. Ele continuou levando a sigla SE, porque ele é fabricado no Brasil, porém, segue os padrões internacionais da ASICs. Há quem diz assim, ah, não, mas tem muita diferença. Eu acho que a diferença é mais no acabamento do cabedal do que na tecnologia e no peso, né? A espuma, a flat foam, ela está presente nos dois modelos, tanto o brasileiro quanto o internacional, e o peso também é o mesmo. Então, se você for olhar no site internacional da ASICs, o peso que vocês vão encontrar lá, é rigorosamente o mesmo peso que a gente testou e pesou aqui no modelo brasileiro, e é um tênis que vai entregar uma relação custo-benefício realmente muito acima da mente. Você que correu uma prova com esse tênis, o que você achou, Rodrigo? Eu achei ele bem interessante, estável, previsível, e eu acho que a questão da redução de peso melhorou muito a relação com o tênis. Eu não gostei muito do Geopulse 15, do Pulse 14, 13, em função do peso, é um tênis muito pesado. Mais de 300 gramas, realmente, para pensar, colocar numa prova já compromete muito. Agora, 256 gramas, isso aí é peso, né? Alguns tênis de placa pesam esse peso. Então, eu acho que ele funciona assim, lógico, ele não tem uma tecnologia tão voltada para a velocidade, tão responsiva, mas até 400 reais, que é o preço que normalmente ele tem aparecido, realmente ele vai entregar uma versatilidade muito grande, o estilo dele é bem pálpata da obra mesmo, e eu acho que por esse preço você vai ter um tênis que realmente vai ser muito versátil e também bem indicado para um corredor iniciante. Quanto que a gente vai encontrar ele? 450, às vezes ele baixa de 400 reais, então o pessoal tem que ficar de olho no nosso grupo do Teg, porque são tênis que normalmente ele sobe e desce de preço com uma frequência muito alta. Então, ativem as notificações para você que está a fim de comprar o Geopulse 15, porque assim, você vai conseguir um belo desconto nesse tênis, e podem comprar e depois venham me cobrar aqui. Vamos para o nosso nono modelo, Rodrigo. É o Nike Structure 25, Edu. Agora que ele assumiu que ele é um tênis com mais estabilidade, porque as edições anteriores, não é, não é, não é, tal, está muito próximo do Pegasus, agora ele voltou a ser estabilidade. Exato, e além então do Pegasus, que já está na 41ª edição, o Structure é o segundo modelo mais velho da Nike, que foi criado para ser o irmão de estabilidade da linha Pegasus. Então, os dois são pálpata da obra, os dois são versáteis, o peso é bem parecido, então não tem tanta diferença assim, o acabamento também é muito bom. Eu particularmente gosto mais do Structure do que do Pegasus, em função da base dele ser um pouquinho mais larga, então de repente para você que tem o pé chato, acho que vai funcionar melhor o Structure. E é um modelo que foi lançado no ano passado, o Structure 25, e aí esse ano a gente já consegue encontrar ele na faixa dos 600 reais. Ele tem a inter-sola React, né? A Nike não diz que é React, mas assim, eu juro de pé, olha, de pé junto para vocês, é a mesma espuma. O cheiro é o mesmo, o toque é o mesmo, a maciez é a mesma. Não tem como você dizer que a espuma é diferente. A Nike diz lá, a SR, alguma coisa, mas assim, para mim é React, se você já teve a oportunidade de testar, sabe que é um tênis muito confortável, eu uso até no dia a dia de tão gostoso que é o Structure 25. Vamos para o nosso décimo modelo, Rodrigo, quem que é? Bom, um modelo bem confortável da Mizuno é o Wave Sky 7, Edu. Esse tênis aí, Rodrigo, ele está muito mais barato do que ele deveria, porque afinal de contas é um tênis premium, né? Exato, ele é um tênis para concorrer, por exemplo, com um Nimbus, um Vomero, só que dada a tecnologia dele, né, então assim, ele não teve tanta inovação nos últimos tempos, talvez a procura da galera não tenha sido tão grande. E aí o preço dele tem baixado abaixo dos 550 reais, Edu, um tênis de amortecimento com acabamento impecável. Esse também é outro modelo que já tem adição nova, já tem o 8 disponível no mercado, mas se você quiser realmente comprar com promoções, a gente sugere que você dê uma olhada no set, porque o desconto é muito bom. Muito bom, indicado para o corredor iniciante, corredor com sobrepeso, até mesmo para usar no dia a dia. Eu sei que tem umas cores lá mais chamativas, de repente vai ser meio difícil utilizar no seu trabalho, mas eu garanto para vocês, é um tênis muito confortável, ah, eu quero um tênis para passar várias horas de pé. Vai no Sky 7 que você não vai se arrepender. Então é isso, galera, ó, dá uma olhada lá no nosso grupo do Telegram, todos esses modelos estão lá com desconto, então já segue a gente aí para você não perder nenhuma promoção. E a pergunta é, qual modelo faltou nessa lista? Diga aqui nos comentários. Esperamos que você tenha gostado de mais um vídeo, compartilha, joga lá no seu grupo de WhatsApp, se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like. Muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos na próxima. Valeu, Rodrigo! Valeu, Edu! Valeu! Abraço a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.